Então, Catita, é uma parceria que a gente tem com o Executivo sobre os projetos em benefícios à população, aos servidores. Então, a Prefeita Marilda encaminha para a gente, a gente coloca em avaliação dos nobres companheiros e rapidamente eles avaliam e colocam para a gente fazer a pauta do dia. Então, a gente tem contribuído muito com o município também. E desde que se iniciou esse mandato, a gente sempre foi parceiro do Executivo para que as coisas possam encaminhar mais rapidamente que, na verdade, chega a benefício à sociedade de Altaquari. Como você disse, são uns projetos bastante importantes, principalmente para o município de Altaquari. Sim, correto. Nós temos aí, vamos citar um aqui, que nós tínhamos previsto um orçamento agora para 2022 de 64 milhões. Vamos chegar a quase 95 milhões. Então, sinal que o município está arrecadando bem. E a gente aí fazendo algumas adequações, anulando algumas dotações, umas parcial, outras total, para que o Executivo possa trabalhar e fechar o restante do ano.